Bom dia, boa tarde, boa noite, depois de uma piada involuntária, como vocês vão ver no vídeo anterior, criando um movimento no vídeo, depois de uma piada anterior, do vídeo anterior, que foi uma piada involuntária, nós voltamos aí, para tentar fazer uma bagaceira menos bizonha, né, dá uma olhada lá, vocês vão ver um bocado, ou não, ou não, enfim, 80, 80 em 4x4, o objetivo é chegar tudo no 80, depois fazer a mistureba dos 5 dedos, explodiu, não, filho é 4, não é 5, aí E 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 aí Vamos lá. 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 Vamos lá.